Mas o rap de estímulo não é novidade, meu dedo pras câmeras Ideia forte vem que explode cerâmicas No babo é meu ovo, que eu tô nativa de novo E ó papo reto, palavras que incenteiam suas flâmulas Anzinza não é picudo, com o rap de escudo Minha vitória que calou da boca de quem deveria ter nascido mudo E eu vou correr mais um pouco do meu futuro Vou comprar um chocolate, um cigarrão, um bigodão barrigudo Chuto essa pedra, me afogo dentro da ceba Meu camarada relevo, o olhar vazio da Minerva Respeita essa leva de MCs que se preza, seu arrombado Eu te apresento meu saco malhado Dá licença aqui, minha levada continua acelerada Na base, eu posso sentir que vagabundo fala muito Ele chora e não aguenta o pique Só que não, comédia fala que é vacilação Minha situação, bota a fita, bota, bota a fita, jão Esticaria o preço inteiro pra você, se me dasse a mão lá atrás, cuzão Desculpa seu ato, ele quem não fode Evite pra blabla, prefira o som do Costa Gold